E aí galera, beleza? Mais um vídeo rolando aí no nosso canal Se você não é inscrito, já se inscreve aí, mano Já se inscreve, ative o sininho pra tá recebendo as novas notificações dos vídeos Assim que forem postados nessa plataforma, você já tá ciente por tudo Se você recebe uma notificação aí no seu smartphone, já tá ciente de culpa Beleza? Vamos lá com mais um videozão aqui no centro de Ibiribuí Fazendo um videozão à noite, mano Fazendo um vídeo também, de noite, de dia, beleza? Estamos aí chegando na reta final Mais um ano que termina e um novo ano que se inicia Com a graça e misericórdia de Deus Beleza? Pense num ano difícil Esse ano de 2019 Um ano cheio de guerra Travado, dificuldade Não faltou, mas nem por isso Não faltou a força também de Deus A misericórdia O apoio de Ele Beleza? Não adianta Você pode ser o cara O cara pode ser o cara que for Ele sempre vai precisar da força divina A força de Deus A força de Deus é É tudo Pra isso é necessário a fé, né? O cara que tem fé Ele vai longe A fé remove montanhas Porque Tipo assim O que é a fé? A fé é o fundo e fundamento Daquilo que se espera E a prova das coisas que se não vê Entendeu? Porque tipo assim A nossa história Ela já está escrita A nossa história já está escrita Mas se a gente soubesse A história da nossa vida A gente ia querer arrancar Alguma página Entendeu? A gente ia querer Riscar certas coisas A gente ia querer apagar Muitas coisas que estão escritas ali Mas não Deus é perfeito Tudo que Deus faz é perfeito Até as nossas histórias São perfeitas Muitas das vezes Nós mesmo queremos Que a história acaba Antes de chegar Na última página Já queremos Que a história acaba Muitos Encerram As próprias histórias Logo na segunda página O cara não tem paciência De esperar O poder No milagre de Deus Outros encerram A própria história Logo no prefácio ali Ali na introdução mesmo Já encerra A própria história dele Mas eu queria trazer Essa mensagem Para você Para você ter mais paciência Não só para você Para mim também Até eu estou me alimentando Para ter mais paciência Aquilo que você não alcançou Em 2019 Você possa alcançar Em 2020 Mas para isso Tem que ter fé Entendeu Sem fé É impossível Agradar a Deus Porque é necessário Aqueles que se achivam Em Deus Acredita Que Ele existe E que Ele é galardor De todos os que são Seus Beleza Estamos aí Mais um videozão Trazendo para você É isso Acredita no seu sonho Acredita no seu potencial Porque o seu sonho O maior responsável Pelo seu sonho É você mesmo Não tem outro É você mesmo Beleza Tenha paciência Não se preocupe Com aquilo que está escrito Na sua história Apenas viva Desfrute Abrace Ame Perdoa Porque parceiro A sua história Já está escrita E nela tem choro Tem lágrimas Tem prazer Tem contentamento Fica tranquilo Viva a cada momento A cada instante A cada segundo Beleza Tamo junto Deus que abençoe a todos